Tudo bem com você, meu amigo? Desejo que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo envolva o seu coração nesse momento e a tua vida. Tire essa tormenta, tire essa incerteza, creia, creia. Se você continuar de pé, ninguém vai te derrubar, porque você está com o Senhor Jesus, você é mais do que um vencedor. Vou inaugurar hoje aqui, começar um quadro chamado Histórias Interessantes. E vou contar aqui a primeira. A gente sempre tem que tentar entender o que o outro está dizendo. Vou contar uma história aqui de quatro mendigos. Então, quatro mendigos se encontraram por acaso em uma encruzilhada. Um turco, um árabe, um persa e um grego. Para celebrar um encontro, decidiram fazer uma refeição juntos, reuniram os poucos centavos que tinham, com o intuito de comprar algo para comemorar. Mas aí chegaram a um impasse. O que comprar com o dinheiro? Uzzum, disse o turco. Ineb, disse o árabe. Engur, disse o persa. Estapilion, disse o grego. Cada um deles havia feito sua escolha num tom decidido. E todos estavam discutindo ferozmente, cada um defendendo a sua escolha. Cada um defendendo a sua escolha qual seria a melhor. E ali virou uma confusão, porque ninguém entendia ninguém. Então, nesse momento, passou ali um sábio que conhecia todas aquelas línguas e revelou o absurdo da briga. Cada um de vocês está sugerindo a mesma coisa, só que com palavras diferentes. Qual a lição disso aqui, meu querido? Quantas vezes não nos inflamamos e saímos de espada em punho defendendo nossas opiniões? Sem ao menos confirmar antes ou tentar entender. O que o outro está nos dizendo é para refletir, né? Tem pessoas que só querem falar e não param para ouvir. E, de repente, aquela pessoa com quem você está discutindo, quer a mesma coisa que você. É só parar e ouvir. Gênesis a voz. Um excelente dia para você. Até amanhã.